Bom rapaziada, viemos com o campeonato aí, um pouco menos treinado do previsto, estamos com ele como bom, uma chave um pouco difícil para a gente, vamos jogar o primeiro campeonato aí, não trouxemos reforços, jogamos um campeonatinho preparativo em Bauru, foi muito bom para a gente, a expectativa é a gente tentar um segundo lugar na chave, terceiro, e bora para sempre. Te vejo aqui, agradeço, boa sorte. Valeu, obrigado.